A matéria do Lucas Martins, agora sim, o Barão do Pó. O cara que atuava na fronteira pra mandar droga aqui pro Brasil. Um cara conhecidíssimo e muito procurado pela polícia que foi encontrado na fazenda dele. Roda aí. Está na cadeia o homem conhecido como o Barão do Pó, o patriarca do Clã Mota. A operação da Polícia Federal foi na fazenda apontada como QG, da organização criminosa que atua há mais de 70 anos na fronteira, entre Brasil e Paraguai. A propriedade fica em Ponta Porano, Mato Grosso do Sul. Antônio Joaquim da Mota, o Tonho, é pai do atual líder da organização que segue foragido. O filho tem o nome parecido com o do pai, Antônio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota, mas gosta de ser chamado de Dom. Uma referência a Dom Corleone, mafioso da trilogia clássica do cinema, O Poderoso Chefão. De acordo com a investigação da Polícia Federal, Joel, mesmo depois da morte de Jorge Rafat, o então rei da fronteira, e a tomada da rota do tráfico internacional de drogas que passa por ali, pelo PCC, o Clã Mota não deixou de atuar. Muito pelo contrário, passou a fornecer cocaína aos comandados de Marcola. E o negócio se tornou ainda mais rentável. O Clã Mota começou no crime contrabandeando os cigarros do Paraguai para o Brasil entre as décadas de 60 e 70. Recentemente ganhou destaque internacional quando a polícia descobriu a contratação de mercenários paramilitares estrangeiros para criar um cinturão de segurança e atacar inimigos. Estes vídeos mostram parte do treinamento do grupo, que tem italianos, romenos e um grego, além de um brasileiro e um paraguaio. As imagens estavam no celular de um dos integrantes do grupo mercenário, que foi preso em outra operação, Yuri da Silva Gusmão. Com o patriarca da família preso, a Polícia Federal estabelece o foco para encontrar e prender o filho, Dom Mota, o poderoso chefão da fronteira.